Pergunta, obrigado. A pergunta, não sei se o senhor ainda tem um pouco de gentileza. Eu gostaria de pedir minhas excusas ao Fábio para não divulgar o nosso efetivo, o número efetivo. Mas eu explico porque os outros dois tendentes estão mais. É porque eles fazem parte de tropas especializadas, tropas táticas. Então, além do que aqui eu tenho diariamente um oficial de serviço na rua, e além desses outros dois que podem atuar em qualquer momento. Vamos fazer parte de dois grupos especializados, é um pessoal que está a isso, justamente. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Pedro Hélio, Carlos. Pedro Hélio de qual bairro? É, Bebedouro. Do Bebedouro também participando. Por não, Pedro? E Carlos, eu queria perguntar ao coronel aí, porque falam tanto de placa de moto, placa de moto, placa de moto. Por que que as próprias reaturas da incorporação, algumas delas vivem sem placa. E você sabe que você vai receber um segundo de debate, precisa que a moto seja licenciada. Até como forma de indicar o veículo, tem que ser finalizado. Não pela recuperação do veículo, e sim pela placa, placa, placa do estado do veículo. Por que, se existe a placa branca, que deveria ser utilizada pelos órgãos oficiais do estado, como a Policial da Guerra Federal, como a ambulância do SAMU, e outros mais. Eu gostaria de saber por que os veículos têm de uma forma de descaracterizar a viatura, sei lá, se ela tem o longo marco do estado. Por que não identificar? Eu fico preocupado, porque se um policial desse, que talvez às vezes anda em alta velocidade na perseguição, chegar a cair, morrer, morrer, como é que vai ficar a família dele? Vai ficar desprotegido pelo seguro? A minha pergunta seria essa. Tá certo. Muito obrigado, Pedro. O coronel vai responder. É, Pedro, você abordou duas questões aí. Esse problema da placa, isso aí está um problema nível de comando, porque já se suscitou essa matéria, e a ideia é se colocar a placa mesmo em todas as viaturas da Polícia Militar. Porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele diz lá que os veículos bélicos não precisam utilizar a placa. Então, eu fico aqui no entendimento, se as viaturas iam utilizar, se não iriam. Mas todas as nossas viaturas, elas têm um prefixo, elas são identificadas. Então, qualquer cidadão que vê algum problema, alguma ocorrência envolvendo essa viatura, pode denunciar. Quanto ao policial militar ter um acidente em serviço, aí nós temos todo o nosso procedimento, que a gente chama de atestado de origem, e é feito todo esse procedimento, e o policial militar tem todos os direitos, são assegurados por lei. Sem se falar do próprio seguro que o policial tem, o dado que a corporação deve ter... Era o Monte Pio. Hoje não está havendo...